Olá a todos sejam bem-vindos a mais uma aula meu nome é Ronaldo Aires nessa aula nós vamos aprender aí como criar o nosso workspace ou seja a nossa área de trabalho dentro do Visual Studio Code e também vamos aprender aí como instalar uma extensão seja um plugin para nos ajudar aí na questão de produtividade ou seja vamos instalar uma extensão que faz com que ao salvarmos aí os nossos arquivos ele atualiza automaticamente ou seja dá um reflexo aí o navegador sem termos que ficar clicando aí no botão de relógio do navegador isso nos poupa muito tempo claro que essas configurações são opcionais você pode abrir o arquivo no navegador e ficar dando reflexo mas no nosso caso para produtividade claro eu vou utilizar desta forma então vamos lá a primeira coisa eu vou clicar aqui em View e tenho aqui extensão você pode usar o atalho também contra o shift x aqui já aparece para mim diversas extensões eu vou digitar aqui livro e opção que eu vou utilizar essa aqui livre server você já pode ficar aqui no botão de install mas eu vou clicar aqui ele se aberta aqui então essa extensão que nós vamos utilizar a instalação também é bem simples basta clicar aqui em install e aguardar aí a instalação dependendo ainda a configuração da sua máquina a instalação pode demorar alguns minutos ok bom após a instalação basta clicar aqui em reload é preciso clicar em reload para que ele reinicie o visual studio code para que nós possamos utilizar aí extensão vou clicar aqui em reload ele já abriu aqui para mim a extensão instalada e habilitada caso se eu não abra nesta desta forma basta clicar aqui em extensão temos o ícone aqui extensão mas para utilizarmos aí o livro server a gente precisa criar workspace seja uma área de trabalho então vou clicar aqui em file e em add folder to workspace ou seja adicionar pasta para de trabalho então vou clicar aqui estou aqui estou aqui na área de trabalho já apareceu na trabalho dentro da pasta nós criamos ali no meu caso clicar na área de trabalho isso vou simplesmente clicar aqui em add ele então abre aqui o meu workspace ou seja a minha área de trabalho acima exibido ali o arquivo que eu abri eu posso inclusive fechá-lo não vamos mais utilizá-lo e a partir daqui eu posso abrir os meus arquivos dentro aqui do meu workspace e para utilizar aí o livro serve para aquele de reload automaticamente nos arquivos basta clicar por exemplo aqui no nosso arquivo index que é o que nós vamos utilizar agora nesse exemplo e agora nós temos a opção aqui ó open 8 o livro serve então eu vou clicar aqui no meu caso aqui ele está pedindo uma permissão eu vou clicar em e permitir acesso aguarde alguns segundos e está aberto aí o nosso servidor perceba que ele coloca aqui já o endereço 127.0.0.1 dois pontos a porta 5500 e o endereço nosso arquivo voltando aqui no nosso visual de code posso ou diminuir aqui um pouco e agora eu salvar o nosso arquivo dentro aí do nosso arquivo que fez outros arquivos ele vai atualizar automaticamente aqui no nosso servidor então por exemplo se eu escrever aqui o 7 e apertar ctrl s perceba que ele já atualizou ali para mim o navegador posso realizar qualquer edição e ao salvar ele e atualiza ali para mim automaticamente isso nos dá aí um ganho de tempo muito bom então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula